Boa tarde pessoal, pessoal é o seguinte, em 2020 eu tive a ideia de criar o Confraria Freixeniense O que é a ideia de criar o Confraria Freixeniense? Falava pessoalmente do nosso amigo Norberto Rodrigues Aguiar, que é um dos organizadores da Confraria Freixeniense Sobre a nossa cidade, Freixeniense, uma cidade do terror, que na época 12 mil e poucos habitantes Amigo Norberto, filho do saudoso Norberto Rodrigues, filho do Lúcio Freixeniense E é um dos organizadores da Confraria Freixeniense, nessa tarde aqui no Balneário Nivane, 9 de setembro de 2023 E aí vem essa ideia da pessoa, e aí criei o grupo e criei o nome Confraria O que é Confraria? Confraria é um grupo de pessoas, chamado de confrades Vamos compartilhar sentimentos, vamos compartilhar referências, vamos compartilhar humildade, amizade Referências sobre as nossas famílias E aí me veio a ideia, e eu criei o grupo A partir daí, comecei a chamar algumas pessoas pra fazerem parte do grupo Em especial, Rivaldo Chamei em seguida Everaldo Atualmente tem quantas pessoas no grupo? Na faixa de 70 e 80 pessoas Mas já chegou mais de 100 Acontece que nem todo mundo Tem um celular Que compartilha o armazenamento de informações Nós entendemos As pessoas saem Mas ficam antenadas ao grupo São pessoas maravilhosas Nós entendemos Ninguém Obrigado a ninguém Tudo que a gente compartilha E pede ao grupo É democrático E nada Exigência As competências de cada pessoa Depende de cada pessoa, tá? O sentimento Achar que é Reto Achar que é positivo E aí, beleza O que é negativo a gente descarta O grupo é formado realmente pra história de flecheirinha, né? História de flecheirinha Perfeito Norberto Algum confrade que Achar interessante Adicionar algum nome Dar a dica pra você Para o Rivaldo, não é isso? Sim Sim Nós temos três Administradores do grupo Eu que criei o grupo Rivaldo Eu convidei o Rivaldo Rocha Everaldo Aguiar E em seguida eu chamei a Lucinha A Lucinha depois sai do grupo A Lucinha depois sai do grupo Mas aí ficamos Eu Rivaldo Rocha e Everaldo Aguiar Tá? Então assim pessoal É isso O grupo é formado Por grupos de pessoas Que se solidarizam Com a história da flecheirinha Nosso objetivo é Fraternizarmos e termos uma ação social Ação social É isso que eu ia falando Norberto Que tem a ação social Que hoje inclusive Deixou um resultado aí Que você com a administradora Juntamente com o Rivaldo Vão surpreender Algumas famílias carentes aí Com a entrega de cesta básica Arrecadada A gente é feito de hoje Não é isso? Perfeitamente Até porque temos uma história Referência de famílias Tradicionais de flecheirinha Que ajudaram A dar um input Na economia Na cidade Não é? Você quer falar alguma coisa? Então é isso Mourão Muito bem Deixamos aqui registrado Nas palavras do Norberto Fundador do grupo Compararia Prechirinha Todas as informações Algumas regras Que é o grupo Que a gente Só tem a agradecer Porque Os melhores momentos Dessa encontro de hoje O quarto encontro Da Compararia Prechirinha Está sendo registrado aí Pelo canal Youtube Com produções E eventos E entendimento Também pelo Mourão Publicidades Vai ter Todo esse material De vídeos e fotos Ao alcance Dos nossos comprados Que hoje Se encontram presentes Em clima de muita festa E alegria Aqui no clube Bonivane Em tempo pessoal Eu criei O grupo Mas eu não sou O grupo Pertence a todo mundo Quando as pessoas Que foram adicionadas Agregadas Compartiladas Todo mundo É dono do grupo Eu não sou Dono Não sou dono De nada Eu tive a ideia De criar o grupo Estamos aí gente O objetivo é esse Tá bom Beijo Abraço para todos O pessoal da mídia Mourão De música E o Manoel Borges Manoel Borges MB Produções Vou agradecer também Aqui o João Cantor João Cantor E o grande maestro Highlander Dos teclados Highlander dos teclados Tá bom Arrocha Obrigado